O Brasil tem hoje 5.900 mortes por coronavírus e mais de 85 mil casos confirmados. Em 24 horas, foram 435 mortes, mais que a lotação completa de um avião de grande porte. Já ultrapassamos a China em número de mortes e de registros da covid-19. A previsão é que até o domingo o número de mortes chegue a 10 mil. Essa previsão faz parte de um estudo do Imperial College de Londres, uma das mais conceituadas instituições de modelagem matemática e que vem acompanhando a evolução da covid-19 nos países. Segundo o estudo divulgado essa semana, o Brasil tem a pior situação no mundo com o número de casos crescendo e um registro muito grande de óbitos. Esses dados dão a dimensão do desafio que já começou, mas que ainda sequer chegou ao pior estágio. E na linha de frente desse combate à pandemia está o SUS, que tem sentido os efeitos da diminuição do financiamento da saúde pública nos últimos anos. Tem mais leitos, mais respiradores, monitores, equipamentos de proteção individual, reforçar o corpo médico e técnico. Como compensar anos de descaso com a saúde pública no Brasil, agora que o SUS enfrenta seu maior desafio? Oi, eu sou a Simone Pio e o nosso assunto hoje é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde público do mundo. Infelizmente, a covid-19 encontra o nosso SUS vulnerável. Desde dezembro de 2016, quando foi aprovada a Emenda Constitucional 95, os gastos com a saúde vêm caindo. Só no ano passado, o SUS perdeu 20 bilhões. Além disso, tem a descontinuidade de gestão no Ministério da Saúde. Nos últimos 10 anos, foram 13 ministros. A última mudança foi recente, no meio do mês de abril, no meio de uma pandemia. O ministro anterior vestia o colete do SUS simbolicamente e também valorizando o sistema de saúde. O ministro atual pensa em contratar empresas privadas para fazer testes e em nenhum momento ele falou do SUS ou como vai fortalecer o SUS durante e depois da pandemia. A disputa com o setor privado vai se intensificar, ou seja, nós podemos, neste momento, aumentar o poder do SUS até para regular os leitos das UTI privadas ou podemos transformar o SUS em mero comprador de serviços no setor privado. Vai depender da correlação de forças e do que é a linha política do governo. Não é tão alviçareira a perspectiva. À medida em que a pandemia avança em diversos países, ela mostra como os sistemas de saúde não estão preparados. E os profissionais, a parte que é mais valiosa e mais sensível, sofre. Aqui no Brasil, não é diferente. Estamos passando por um momento agora, né? Bem complicado sobre a questão dos EPIs em alguns hospitais. Está faltando materiais como álcool. Às vezes, faltam também os capotes. Estão sendo sugeridos que os capotes sejam usados coletivamente. É lamentável que algumas pessoas, até o momento, vendo a gravidade, por estar aqui em Belo Horizonte, que, neste momento, está bem controlado, está bem tranquilo, em relação a outros capitais do Brasil, pensar que isso é uma gripinha, que é uma coisa que não vai afetar ninguém, que é uma coisa de mídia. O clima é muito pesado, porque não estamos tendo contato com todos os nossos colegas de trabalho. Então, a situação de não ver as pessoas não está só para quem não sai de casa, para quem sai de casa também. A concentração de esforços na batalha contra o coronavírus deixa a retaguarda do acompanhamento de doenças crônicas desprotegida. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade prevê um outro estresse nas próximas semanas, pelo cancelamento de consultas de pacientes hipertensos, cardíacos, com diabetes. São doenças que estão no topo das causas de morte no Brasil. Quando a gente fala que é um sistema universal, ou deveria ser, para atender 100% da população, se fosse o caso, é muito triste a gente saber que perda de investimento, porque isso diminui o número de profissionais, número de atendimento, número de exames, dificuldade em medicamento, internação, cirurgia, enfim, tudo o que o SUS contempla em sua grandeza, quando você perde investimento, todos os profissionais e todos os pacientes, o usuário do SUS sofre muito com isso. E eu acho que se a gente for extrair coisas boas quando essa pandemia acabar, vai ser realmente repensar em muitas coisas, na importância do SUS e dos profissionais, todos eles envolvidos. A gente vê aí como um vírus, um único patógeno, um micróbio, conseguiu alterar todo um pensamento. E eu acho que se a gente, como sociedade, conseguir internalizar isso e depois externalizar para cobrar melhorias, porque pandemias podem acontecer a todo momento, a gente vai entender que a importância do Sistema Único de Saúde perpassa o SAMU ou um atendimento ou uma consulta. Ele é PAN, ele é global, ele é multi. O SUS, a gente tem vários adjetivos bons para o SUS e todo mundo pode utilizá-lo. A maior revolução da história da medicina brasileira foi a criação do SUS em 1988. E agora, esse sistema passa pelo seu maior desafio. O SUS fortalecido, com recursos e com gestão competente, é garantia de vida e saúde para todos nós. Até mais!